No vídeo de hoje eu vou te falar sobre uma das coisas que mais atrapalham o estudo de um violinista que é a falta de organização e uma rotina de estudos. Isso é muito comum a pessoa não saber organizar porque às vezes você até faz aulas de violino mas talvez o seu professor não atentou a isso em te ensinar como organizar o seu estudo. Eu sou o professor Fabrício Martins, professor do clube do violino e criador aqui do canal também que está te ajudando a aprender a tocar violino com qualidade totalmente de graça. A organização do estudo é muito fundamental porque se você sai estudando coisas aleatórias às vezes você está estudando uma coisa que não é muito efetiva para o que você realmente precisa no momento. Talvez você até esteja estudando corretamente aquilo que você está estudando mas talvez aquilo não é o que você mais precisa naquele momento porque a gente tem que estudar com prioridades. Por exemplo, se você está começando a estudar agora, a prioridade não vai ser fazer o vibrato. A sua prioridade vai ser em pensar no como está a sua postura para depois que você melhorar a sua postura, você começar a pensar na sua sonoridade. Depois da sonoridade, você vai pensar na sua afinação e assim sucessivamente. Depois da afinação, vem o que? Vem a musicalidade. E assim é um ciclo que você vai estar sempre revendo essas coisas. Mas para isso você tem que ter todo um cronograma de estudos, né? Então vamos lá. Você pode pegar uma agenda ou até um caderno comum e você separar em dias da semana. Porque também não adianta você ficar estudando somente uma coisa e esquecer todo o resto, né? Mesmo no início você está estudando a sua sonoridade, por exemplo, mas você está prestando atenção na sua postura. Isso é importante. Só que se isso não estiver muito bem mapeado durante a sua semana, você muitas das vezes não vai prestar atenção nessas coisas que você tem que prestar atenção. Então você pode pegar um papel, uma caneta aí, dar uma pausa rapidinho, vai lá, pega o papel e a caneta e anota o seguinte. Na sua folha, você vai colocar o dia da sua aula, se você faz aula de violino. E digamos de lá que na aula de violino o seu professor passou repertório e escalas e um exercício de sonoridade de corda solta, por exemplo. Então você tem três exercícios, três coisas para você estudar, né? Corda solta, sonoridade, escalas e uma música de repertório. Vamos pensar nisso, tá? Se você tem mais coisas do que isso, você vai entender como se faz com essas três e aí você vai aplicar também no seu estudo, desmembrando a quantidade de tempo que você tem para estudar, certo? Então digamos que você tem esses três estudos e dentro desses três estudos você tem 30 minutos por dia para estudar. Isso significa que todo dia você vai estudar 10 minutos cada um? Não! A forma que eu gosto muito de organizar os meus estudos é em cima de prioridade. Então digamos que, poxa, a minha sonoridade não está muito boa. Então eu vou colocar ali. Segunda-feira vou estudar 20 minutos sonoridade e 10 minutos um pouquinho de escala. Na terça-feira eu já vou colocar o quê? 15 minutos de sonoridade, 15 minutos de escala e vou tirar uns 5 minutinhos para dar uma olhadinha no repertório. E assim você vai montando, colocando mais tempo naquilo que você está com mais dificuldade e mais você precisa melhorar, tá? Não adianta você todo dia estudar tudo e ficar pouco tempo estudando tudo. Assim como não adianta todo dia, cada dia você estudar uma coisa só e focar naquilo, sendo que você durante a semana você precisa fazer revisões daquilo que você estudou. Então coloque segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e tira, por exemplo, o domingo de descanso. Você vai ter aí 5, 6 dias mais ou menos de estudo e vai intercalando do que você mais precisa melhorar para aquilo que você, vamos dizer assim, ainda não é tão prioridade assim. Ok? Esse é o passo de número 1. Anotar tudo. Depois de você colocar ali as coisas que você tem que estudar, no dia que você está estudando, você vai abrir o seu caderno de anotação e aí após você estudar, você vai colocar do ladinho um parênteses que você vai escrever o seguinte, o como aquele estudo finalizou aquele dia. Então, por exemplo, eu gosto muito de colocar que o estudo foi... Vamos lá, eu consegui fazer 50%, eu acho que eu estou 50% melhor, ou 10%, 5%. Eu coloco assim, o estudo hoje foi muito bom, consegui melhorar muito. O estudo hoje não foi tão bom assim, tá? No repertório, opa, avancei até o compasso de número 5. Opa, consegui melhorar o compasso de número 15. Tudo isso você vai colocando do ladinho como uma forma de observação para no dia seguinte você olhar aquilo dali e saber, poxa, isso daqui, então o compasso de número 5 foi o compasso que ontem eu estava com muita dificuldade. Então hoje eu já vou começar direto nesse compasso de número 5. Isso vai te dando uma clareza do que você mais precisa trabalhar e melhorar naquilo dali. Senão você perde muito tempo do seu estudo fazendo aquilo que você já tem muita facilidade. De fato, revisar é uma coisa importante a ser feita. Você tem que revisar porque realmente é na revisão que o seu cérebro grava naquela parte do cérebro ali que não vai esquecer nunca mais. Então você tem que estar revisando. Mas se você só estiver sempre começando o estudo, né, já direto do ponto que você tem mais dificuldade, poxa, isso é muito melhor, tá? E aí você tira um diazinho na semana para você revisar todo o estudo e fazer assim, sem parar, opa, escalas, sonoridade, repertório, tá? E você também pode tirar um tempinho do finalzinho do seu estudo que é interessante também para você tocar coisas que você gosta. Então tira 5 minutinhos, 2 minutinhos que seja para tocar uma música descontraída, tá? Essa organização é importante. Vou dar um exemplo aqui. Imagina você fazendo compra no mercado sem uma lista. Mesmo que naquele momento ali você esteja fazendo a compra, você fala, opa, isso é importante, opa, isso é importante, isso é importante. Quando chega em casa, você vai ver que voltou um monte de coisas que são simples, até baratas, vamos dizer assim, mas são mais essenciais do que aquelas coisas que você saiu pegando aleatoriamente. Então é basicamente isso. Faça uma listinha dos exercícios, do repertório, do que você precisa melhorar, do que você está melhorando, do como está indo a sua evolução, para você ter, de fato, um cronograma, um mapa de onde você tem que passar para, de fato, você melhorar aquelas coisas que mais são importantes. Uma outra coisa também é, dentro disso, vai dando um checklist, tá? Isso faz muito bem para o nosso cérebro, porque ele vê, caramba, consegui finalizar isso. Poxa, estou passando para o próximo nível. E aí você consegue ver a sua evolução degrau por degrau. Isso é importante para o nosso cérebro, para continuar nos mantendo motivados a estudar. Com isso, eu tenho certeza que o seu estudo vai ficar muito diferenciado, você vai melhorar muito. E um adendozinho aqui também, faça gravações, tá? Uma vez por semana você fazer uma gravação, já é o suficiente para você também conseguir corrigir muitas coisas que, na hora que você está tocando, você está prestando atenção em tantas coisas que você não consegue prestar atenção nisso quando você, de fato, gravou o seu estudo. E se você quiser a minha ajuda para, de fato, fazer um cronograma, conseguir ir te corrigindo toda semana, os individuais onde eu fico te avaliando, passo a passo, e você pode clicar no link que tem aí embaixo com o meu WhatsApp pessoal. Se você quiser ser meu aluno, tem lá sobre valores e tudo mais, a gente bate um papo e descobre isso, tá certo? É isso daí, até a nossa próxima aula.